Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamo embora logo. Porranta no caralho, vamo embora. Não vai dentro da outra cara. Não vai dentro da outra cara. Meu bolso tá até azedo nesse calor. Nossa, a gente só pode descer já. Tu só inventa, eu falei que não era uma boa subir. Eu falei, eu te avisei. Eu te avisei cara, não, eu te avisei. Eu vim pra apanhar na tua vó. Eu te avisei. Quanto tempo que eu não apanhava? Tô até escabelada, ó. Meu Deus do céu. Agora eu cheguei em casa e tenho que contar pra gente que eu apanhei da minha mãe. Tá louco cara, eu nada. Tá só ali no café, esse café tá ali que ele quer ir gravar com nós. Culpa é toda sua. Tá gravando o que? Tá gravando a... Tô gravando tu. Não, tô gravando tu. Ah cara, eu tô estressada já. Devia ter vindo mesmo. Tô só meio pronta. Eu falei, Betinho? Uma merda pra ir da outra. Que saco. Vamos ali no café aqui. Tem que imaginar de uma vinha. Vou ligar o alerta. Vou gravar o carro. Só vou desligar por causa da quantidade. Olha lá vem a princesa. Ó, ó. Dá pra ver na câmera? Dá. Tá escuro. Vamos te buscar pra gravar? Vamos gravar? Vamos gravar o que, Fia? Vamos gravar comigo, só um videozinho rapidão. Acabei de sair do trabalho, então acho que eu vou gravar agora. E tu trabalha agora? Carga que eu trabalho. Já falei dez vezes pra você que eu trabalho. Tô trabalhando. Trabalhando o que, Café? Trabalhador agora. Tô catingando. Acabei de tirar aqui, ó. É, eu senti. Tá fedendo mesmo. Essa vaqueira tá foda. Acabei de tirar. Sabia que existe Rexona? Não te abandona? Tu usa, por acaso? Eu uso. Tu que não tá razão. O Gabi acabou de acontecer uma coisa ruim ali. Olha a sua na minha mão. Por causa desse infeliz. Não me bate, ó. Tô armado. Não, é ele que tá incomodando e eu acapanho. É? É. Foi largar lá e voltou ainda, né? Tá louco. Agora eu vou voltar lá pra casa dela. Acabei de chegar e eu tô morto com a saca. Tô morto com a saca. Ah, mas entra aí. Vamos gravar, mano. Fiz as oito da manhã. Se não é meu parceiro pra me ajudar a gravar. Entra aí, mano. Para. Eu vou gravar contigo nas folgas só. Oi, tá. E o meu canal vai sobreviver só de folga? Ah, eu devia. Daí quando eu não tô nas folgas, sim. Aí é contigo, né? Nossa, olha como é que vocês são comigo. É, nem meu. Eu também. Eu não sei nem porque eu tô aqui, Café. Porque eu não sou mais nada também. Eu já não sou mais cameraman, eu moro mais junto. Nossa, como vocês são comigo, né? Cala a feira. Já vai, já. Eu tô cansado. Ah, e tu pensou na minha proposta? Ah, sei. É só depois. Tô trabalhando. Tenho contrato assinado. Mas eu vou assinar contrato, Café. De boca só, né? Terminar um contrato. É só... E quando termina o teu contrato? O contrato dela é só falado, Café. Não confia. Quando termina o teu contrato? É só falado, não confia. Só de boca, assim, ó. Eu tô até escabelado tudo que eu apanhei. Uma semana, pode ser? Ah, meu Deus. Uma semana. Mais uma semana ainda. Semana que vem. Oi, te contei uma coisa? O que? O Jean, tu vai ter que operar? Sério? As bolas. Mentira. Quem disse que ele perdeu as bolicas? Imagina o desespero que tá esse homem. Sério? E tu ainda não quer gravar comigo e ficar se desfazendo desse aqui também. E eu ainda ponho na minha mãe. Mas beleza? Vamos embora logo, né? Tá bom? Obrigado, Café, pela ajuda de hoje. Vai te ajudona. Te ajudou outra hora. Amigão você, né? Nossa... Olha... Desumilde, né? Se lascar. É desumildade das pessoas hoje em dia, né? Mas fora. Ainda bem que eu sou um filho bem humilde, que estou sempre contigo. Ô, vamos lá pros caralharia? Pra quê? Não sei. Tô com saudade dela, quero ver ela. Tá feio. Tem que ficar precisando Uber. Claro, tu é Uber. Onde que ela tá? Tá saindo do trabalho. Tá bom. Vamos? Tá, fechou. E aí, tamo chegando. Vambora. Eu só não entendi... Ih, tá fazendo cagada. Ah, não. Tá certo. Eu só não entendi o porquê que eu tinha que vir buscar tua namorada aqui. Ih, é contramão. Ah, não, né? Ah, não, né? Por que que eu tinha que vir buscar tua namorada aqui? Porque é... Cara, você também entrou na rua na casa dela. É só pra mim ver ela, na real. Eu tô falando ligado. Onde é que ela tá? A rua da casa... É a rua da casa dela. Aqui, ó. Tá ali no canto. Tá. Deve estar de sacanagem com a minha cara. Não. É só pra mim ver ela, ué. Entra pelo outro lado, amor. Tá cheio de coisa aqui. Só pra eu dar um oi pra ela. Ô. Abre. Meu Deus. Nossa, mas não quer nem abrir o carro. Parece ser desumilde. Oi. Ó, onde é que é a tua rua? É o teu trabalho? Eu vim atrás. E por que que eu preciso vir dar carona se é só lá descer a rua? É pra mim ver ela, ué. Nossa, Antônio, mas tu é folgado. Ué, nada a ver. Não posso agora querer ver minha namorada. Pariu, cara. Virei Uber de casal agora. Só que me faltava. Não falta mais nada pra minha vida. Ué, tu não tem um carro? Eu tenho um carro, ué. Tão prontos? Tu não é minha mãe? Ai. Tão prontos. Ó, dá uma volta na quadra pra fazer valer a pena. É, ué. Eu vou deixar você. Aproveita, vamos parar no Mac ali já, na real. Aí tu já paga lente pra nós. Não vou nada. Eu acabei de comer. Vocês não comeram só de vocês. Tá, mas... Ô, Antônio, tá de sacanagem, né? Fazer o fim e trazer, pegar a guria... Cara, é só descer a rua. Não é só descer a rua. Nada a ver. Ainda essa desaforada vem me pedir uma... Mas não é. Mas é verdade. Dá uma volta na rua pra fazer valer a pena. Olha. Entra no mato aqui. Só pra ver no que que dá. Eu não devia ter nem acordado. Juro por Deus. Que olha. Ué. Ó. Apanhei da minha mãe. Bem feito. O cafezinho se negou a gravar comigo. Bem feito. E agora tu faz... Eu vim aqui pra dar carona. Tu falou, dá carona pra Lia. Falei, tá bom? Vou dar carona pra loira. Não é nem Lia. É loira. Dá carona pra loira. Pensei que era lá na puta. Para ali na esquina. Para ali na esquina. Tá, agora eu tenho que parar na esquina. É. Para ali na esquina. Ah. Vida que segue. Tem que parar na esquina. Vou deixar o carro passar. Calma. Não dá pra passar. Como é que eu vou parar na esquina? Vai parar. Meu cara. Eu tenho um tiozinho devagarinho. Meu Deus. Para aqui. Para aqui. Tá. Por que parar na esquina, cara? Tá? Então desce pra eu parar na esquina. Não. Não. Você não queria que eu parasse. Merda. Fecha os vidros. Fecha os vidros. O que que foi? Por que Lia fez os vidros? Foi, cara. Ela tá brava. Ela não pode me ver com você. Mas por que que eu também tá brava? Puta merda. Porque você gravou o vídeo e me tratou mal. Mas você não explicou pra ela? Não mostrou até o final? Ela viu o vídeo e ela não quis ver até o final. Ela tá brava contigo. Brava comigo? E o que que tem a ver com isso? E ela falou que eu não posso mais andar contigo. Então eu tenho que ficar aqui. Puta merda. Tá de sacanagem. Ela falou que vai te bater? Ah. Me bater? Por... Eu não posso dar. Tu vai andar de reta ali no carro, cara. Desce, então Lia. Desce. Desce Lia. Desce. Não, peraí. Desce ali em cima. Não, peraí. Eu vou virar aqui. Não desce aqui. Não deixa ela te ver. A tua mãe quer me bater? Vai, cara. Calma, porra. Calma, porra. Calma, caralho. Ele vem atrás ainda. Meu Deus, vem atrás ainda. Puta que pariu. Cara, a tua mãe não pode. Não, aqui tem que subir. Ai, meu Deus. Eu vou gastar mais gasolina por causa da tua. Dizem que ela se é do cacete. Como assim? A tua mãe é a tua mãe da Alodin? Não, gente. Não, Maitai. Maitai. Como é que a tua mãe quer me pegar? É um vídeo. Explica pra ela que é só um vídeo. Eu só tava brincando. Vai apanhar, cara. Meu Deus. Onde é que eu vim parar agora, Jesus? Ela tá na ribimboca. Jesus, ele agora aqui não pode voltar. Puta merda. Eu tô indo pra onde? Corremos. Ai, meu Deus. E agora? Vai reto, Cassias. Não dá. Devagar. Não, vai reto. E vamos ser saltados aqui nesse canto. Vira pra cá? Vira. Ali não tem saída. Olha aí, as crianças. Deixa na esquina se ela viu. Apaga que esquina? Você limpa onde que eu tô indo? Ah, eu não sei. Pô, como é que... Não, não tá mais vendo. Onde é que a gente tá aqui? Eu não sei. Ué, meu Deus. Eu tô até com alerta ligado. Olha, como que tu faz? Tu tem que conversar com a tua mãe. Não é assim, pô. Explica pra ela, pô. Eu fui trabalhar e ela viu o vídeo nesse meio tempo. Aí ela mandou mensagem de mim, xingando, falando que ia te bater. Ah, meu Deus. A tua mãe não pode fazer isso. A tua mãe não pode. Caralho. Ah, eu não vou passar nem nada. Ai, Jesus amado. É, deu ruim. Onde é que eu vou te deixar? E tu ainda me pede carona. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Nem ela sabia, eu acho. Ela ainda até saiu ali fora pra ver. Eu tô atrasada, eu acho. Ai, meu Deus. Vamos correr. Eu vou te deixar aqui na esquina. Era pra tu estar em casa que horas? Ija, é seis e meia, né? São seis e meia, né? São seis e meia. Nossa. Vocês dois meia, pronto, né? A mulher agora quer me pegar. Porra. Que desgraça. Vai, desce, Lia. Que ela não vai me ver atrás do muro. Vai, pô. Vai, é óbvio. Some e desaparece. Nossa. Vai, azar. Vai. Valeu. Valeu. Ainda quer dizer valeu. Bate a merda. Tá louco. Ó, pode trocar meu namorado. Eu não sabia, cara, que era assim. Não, pode trocar meu namorado. Azar. Eu vou sair tentando pneu dessa porra. Sai fora. Meu Deus. Sai azar. Calma. Não, não. Faz fora. A mãe da menina faz luta aqui, quer me pegar. Sai azar. É melhor correr mesmo. É complicado ali, ali. Não dá pra mexer. Tá louco. Mas eu não sabia. Vou te falar pra ti que eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia. Ontem, eu vou parar aqui. Não, não me bate. Sério, não me bate. Quem vai apanhar é tu. Não, não, não vem. Não vem. Não vem. Para. Me arrumar uma namorada que não fosse filha de lutador, pô.